Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar outra modificação que eu fiz, que eu estou renderizando um vídeo justamente para testar a capacidade da bateria em segurar a carga da renderização, onde puxa muito. Então aqui a bateria de 13.600 mAh ficou feio, não ficou bonito, mas está funcionando perfeitamente, era o que eu queria, estava há um bom tempo querendo fazer esse teste, uma bateria bem robusta. E esse celular, pessoal, usa especificamente para gravação de vídeo, para fotos, vídeos muito, 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 muito longos, então por isso que eu fiz essa bateria gigante, vou mostrar como é que eu fiz a bateria e o jeito correto de você fixar a placa controladora. Tá bom? Vou mostrar o gerenciamento aqui da bateria. Então ele está ligado a 22 horas e 10 minutos, tempo restante 111 horas e 4 minutos que eu estava renderizando e a bateria tem se comportado muito bem, tá? E deu certo, fiquei muito feliz, tá? Esse celular que eu estou gravando, eu estou utilizando aquele esquema que eu postei no vídeo, na sessão Gambitec, né? Aquele sistema de... com módulos de câmera, né? Deu certo também, mas ele funciona mais como um carregador, não tem grande poder de fogo, né? Igual a essa daqui. Vou mostrar aqui, então, essa ligação antiga que eu tinha feito, pessoal, que é usando a cola quente, né? Para fixar a placa controladora, não dá certo, porque utilizando o carregador original, que é de 1800MA, ele esquenta muito, tá? E acaba esquentando a cola e vai soltando aqui o contato, acaba afrouxando. Então, o método que deu certo foi justamente soldar ponta a ponta. Então, eu peguei a placa controladora e soldei ponta a ponta nos contatos. Agora ficou show de bola. Agora não dá problema nenhum, tá? Pode usar qualquer tipo de carregador, né? Pode esquentar à vontade, que não tem como soltar isso daí, né? Agora ficou muito legal, tá? O que foi o início, né? Fazendo a solda, né? No caso aqui, eu deixei mais um espaço, depois eu mostro para vocês no telefone. Caso eu queira ligar uma outra placa controladora para carregamento ou apenas utilizar o celular também como powerbank, é uma opção que eu tenho, tá? Então, aqui eu usei aquela fita, né? Fita de vera rosca, né? Aqui em cima eu deixei uma borrachinha, tá? Para, caso ocorra algum impacto, amortecer um pouquinho. Tá bom? Então, aqui a ligação, colocando no celular. Tá? E é isso. Tá bom? Então, dessa maneira, não dá certo. Reprovado. Eu até postei um vídeo, mas reprovei. Tá bom? Não deu certo. Agora soldando ponta a ponto, dá certo. Tá? Dessa maneira aqui. Tá bom? Bom, voltando aqui ao celular. Aqui eu utilizei uma proteção de um tablet, que eu não... Tablet não, de um GPS, que eu não ia utilizar. E eu fiz aqui justamente para eu ficar olhando. Fica fácil, né? Eu verificar a temperatura da bateria, se está esquentando ou não. Até o momento. Sossegado. Tá? Tá bem tranquilo. Aqui eu deixei os pontos, tá? Que eu falei para vocês. Caso eu queira ligar uma placa controladora para carregamento. Tá? Ou transferir a energia, eu tenho essa possibilidade. Então, fica fácil aqui. Tá bom? Não precisa desmontar tudo. Ficou feio, sim. Tá? Mas para mim é pegado. Eu tenho a mão grande, né? Então, eu não tenho problema com esse lance de estética, né? Quem me segue no Instagram sabe disso, né? Eu sempre utilizo a mesma roupa, né? Gosto de utilizar tênis furado. Eu sou diferente. E meu celular tem que ser diferente também, né? Então, é isso, pessoal. Deu certo. Está funcionando perfeitamente. Tá? O celular está show de bola. E agora eu tenho um poder de fogo muito grande, né? Para fazer os trabalhos, né? Então, muitas vezes eu não tenho o tempo disponível para fazer a edição no computador e eu posso fazer aqui pelo celular. Tá bom? E estou muito feliz, tá? E está funcionando muito bem. Então, essa é a dica, tá? Caso for fazer a modificação, utilize a solda ponto a ponto. Senão, não vai dar certo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.